Item 6 da pauta, assunto, requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará SA-CELPA com vistas à autorização para acesso provisório por meio da conexão na saída da linha 69 KV sob responsabilidade da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA que interliga a subestação Laranjal com 230 barra 69 KV à subestação Laranjal do Jari com 69 KV área responsável, SRT, diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto Em 8 de junho de 2018, as centrais elétricas do Pará, CELPA e a Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA encaminharam carta conjunta 1 de 2018 solicitando autorização para acesso provisório na subestação Laranjal 230-69 KV integrante da rede básica por meio da conexão na saída da linha 69 KV sob responsabilidade da CEA que interliga a SE Laranjal 230 KV 69 a SE Laranjal do Jari 69 KV integrante da concessão da CEA Em 10 de julho de 2018, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão encaminhou o ofício 40 de 2018 à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS solicitando manifestação conjunta sobre a viabilidade do pleito e das condições apresentadas pelas concessionárias de distribuição em atenção ao referido ofício, ONS e CCE manifestaram-se respectivamente pelas cartas 203 de 23 de julho de 2018 e 985 de 24 de julho de 2018 A SRT consolidou sua análise por meio da nota técnica 71 de 2018 de 8 de agosto de 2018 recomendando que seja autorizado o acesso provisório da CELPA desde que atendidos alguns requisitos técnicos que serão detalhados na presente análise Em 10 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Trata-se da solicitação conjunta das distribuidoras CELPA e CEA para que seja autorizado a CELPA em caráter provisório acesso à subestação Laranjal 230KV 69 por meio da conexão na saída da linha da CEA em 69KV que interliga esta subestação de rede básica ASE Laranjal do Jari sob responsabilidade da CEA Aqui na figura 1 é possível entender perfeitamente o pleito Em vermelho, aqui destacado é a conexão da CEA que vai se conectar exatamente nesse ponto aqui de saída que essa linha é, como já foi falado essa barra vertical é a barra da subestação de rede básica e essa conexão em verde é a linha de 69KV da CEA O pleito da CELPA é se conectar exatamente nesse ponto para alimentar a subestação Monte Dourado integrante da concessão da CELPA Encontra-se descrito na solicitação conjunta de conexão provisória que a conexão da CELPA no setor de 69KV da CEA Laranjal 23069 tem como principal objetivo o atendimento dos consumidores industriais CADAM e JARI que totalizam cerca de 10 MW de demanda Além disso, a interligação viabilizaria de acordo com a concessionária CELPA a desativação da usina termoelétrica de Monte Dourado de propriedade da CELPA e que atualmente recebe recursos da Conta de Desenvolvimento Energético CDE A solução provisória apresentada pela CELPA decorre principalmente do atraso para implantação da entrada de linha em 69KV na CEA Laranjal em função das dificuldades de negociação entre a distribuidora e a transmissora relacionadas a valores, prazos, responsabilidade para execução de obra dentre outros soma-se o fato de que durante as negociações a controladora da transmissora, Grupo Isolux entrou em processo de recuperação judicial momento em que a distribuidora assumiu a responsabilidade pela implantação da obra ou seja, originalmente há uma obrigação de implantação de uma entrada de linha essa entrada de linha ao que se depreende era a obrigação originária da transmissora e em função de não haver convergência entre a distribuidora e a transmissora a distribuidora assumiu a responsabilidade pela construção da segunda entrada de linha no entanto até a sua conclusão fará uso de uma conexão provisória que é o que se propõe a aprovar hoje destaco ainda que segundo consta do pedido da requerente a solução provisória hora em análise permanecerá até novembro de 2018 oportunidade em que a CELPA deverá concluir o módulo de entrada de linha dedicado à conexão da SE Laranjal assim, estima-se que segundo informações disponíveis no sítio eletrônico da CCE que a aprovação da solução provisória por esta adulta diretoria e que a consequente desativação da termoelétrica Monte Dourado é evitar-se-á um repasse total de recursos da CDE da ordem de 2 milhões e 300 mil reais entre os meses de setembro a novembro de 2018 quando a solução definitiva ficaria pronta neste caso gostaria de destacar a celeridade com que a área técnica conduziu a avaliação do pleito da concessionária e a importância da deliberação por esta diretoria colegiada de modo a evitar o repasse deste valor a todos os consumidores de energia elétrica assim, considerando as manifestações favoráveis do ONS e da CCE em resposta ao ofício 40 de 2018 verifica-se que tecnicamente não há óbices para o acatamento do pleito apresentado pela CELPA ou seja, acesso provisório até novembro de 2018 e também por se apresentar oportuno em razão da necessidade de redução dos custos da conta de combustíveis fósseis que onera o orçamento anual da CDE então, nesse ponto é realmente destacar a celeridade do processo analisado pela área agradecer aqui ao doutor Leonardo assessor da superintendência e o Alessandro, especialista que conduziram o processo portanto, acompanhe a área técnica no sentido de recomendar a aprovação do pleito de acesso provisório da CELPA por meio da conexão da saída de linha 69KV que interliga a SE Laranjal 230-69 a SE Laranjal do Jari 69KV da CEA até a SE Monte Dourado 69KV da CELPA desde que é observado os seguintes aspectos excepcionalização da forma de contratação do uso do sistema uma vez que não será celebrado o contrato de uso do sistema de distribuição de forma que não ocorra pagamento duplicado pelo uso do sistema apenas para esclarecer esse ponto como o que está se propondo é uma conexão em uma distribuidora a regulamentação setorial determina que seja firmado um CUSD no entanto, naquele ponto de conexão far-se-á o uso da rede do sistema de transmissão o MUST se houvesse a contratação desse uso estaria sendo duplicado a cobrança do encargo e dois a contratação do uso do sistema de transmissão pela CELPA ocorrerá no âmbito do já celebrado contrato de uso do sistema de transmissão CURST 75 de 2002 dado que o montante de uso do sistema de transmissão referente a essa conexão encontra-se já ativado pela CELPA desde 2014 utilização do fator 0,4485% no cálculo das perdas técnicas no trecho da linha 69KV de 9,95 km que interligará a saída da linha da CEA na SE Laranjal 230-69KV a SE Monte Dourado 69KV e por fim a excepcionalização da medição de demanda e de energia atribuída à CELPA e à CEA de forma que sejam medidas por diferença e com aplicação da perda técnica estabelecida Dessa forma diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0035.85 de 2018 voto por autorizar o processo o acesso provisório das centrais elétricas do Pará-CELPA por meio da conexão na saída de linha 69KV que interliga a SE Laranjal 230-69KV a SE Laranjal do Jari 69KV integrante da concessão da CEA até a SE Monte Dourado 69KV integrante da concessão da CELPA conexão essa que vigorará até 30 de novembro de 2018 ou até a data até a entrada em operação da entrada de linha 69KV na SE Laranjal 230-69KV a ser construída pela CELPA observando os seguintes aspectos contratação do uso do sistema de transmissão pela CELPA por meio do custo 75 com reconhecimento do respectivo encargo de uso do sistema de transmissão e URST na tarifa do consumidor final da CELPA celebração entre CELPA e CEA de acordo operativo que contemple o compartilhamento de entrada de linha 69KV na SE Laranjal 230-69KV hoje utilizada pela CELPA utilização do fator 0,4485% a ser acrescentada a medição de demanda e de energia na SE Monte Dourado 69KV para compensação das perdas técnicas no trecho da linha 69KV que interlegará o ponto de conexão da saída da linha da CELPA na SE Laranjal 230-69KV a SE Monte Dourado 69KV medição de demanda e energia atribuída à CELPA por meio do sistema de medição para faturamento instalado na SE Monte Dourado 69KV acrescida das perdas técnicas do trecho da linha 69KV que interligará o ponto de conexão da saída da linha da CELPA na SE Laranjal 230-69KV a SE Monte Dourado 69KV e por fim medição de demanda e energia atribuída à CELPA por meio do SMF existente instalado na entrada de linha 69KV na SE Laranjal 230-69KV subtraída das perdas técnicas do trecho da linha 69KV que interligará o ponto de conexão da saída da linha da CELPA na SE Laranjal 230-69KV a SE Monte Dourado 69KV e da medição de demanda e energia obtida por meio do SMF instalado na SE Monte Dourado 69KV é o voto em discussão em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu autorizar o acesso provisório da CELPA Centrais Elétricas do Pará por meio da conexão na saída da linha de 69KV que interliga a subestação laranjal de 230-69KV a subestação laranjal do Jari 69KV integrante da concessão da CEA até a subestação Monte Dourado de 69KV integrante da concessão da CELPA até 39M 2018 ou até a entrada em operação da entrada de linha de 69KV na subestação laranjal 230-69KV a ser construída pela CELPA observando os demais itens conforme o dispositivo lido pelo relator próximo item do Jari do Jari do Jari Tchau.